mais um clássico do funk melody e esse aqui não aparece toda hora de bobeira não então aproveita e corre lá no site da 12 ints brasil que está disponível para sua coleção em jocelyne henriquez i've been thinking about www.12intbrasil.com acessa lá e receba no conforto da sua casa e e e e e e e Tchau, tchau.